Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Eu nunca quis ver você indo embora Mas todo filme foda sempre tem um fim Me lembro da batalha quinta-feira, nove horas Eu na multidão sempre sozinho Eles não entendem nossa solidão Somos de carne e aço ou de escula do pistão Nós bebe e comemora, mas por dentro tá tristão Minha mãe mandou um abraço e aguarda a continuação Me lembro que um dia eu vi uma águia pelo céu Que mergulhou e resolveu se aventurar no mar Mas acordou bebada num quarto de hotel Dizendo pra se que jamais voltaria a amar Pegou um busão espacial E vi o sol azul escuro Passei na sua rua e vi o seu nome no muro Não sei se eu escrevo o meu do lado, você rasurou Prometo que se o chão cair de novo eu te seguro Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Segue a tua vida, que a minha eu sigo na batida Tem grana e bebida, só falta você Só que você, tá de cutiára Xamã, cheio de marra É um frão sepetiba Sua boca é de jabuticaba Rolé de carrinho ou aíba Fumando a de vinte da braba Vamos pra Mangaratiba, cê tem mó lábia Vamos pra Arábia, levada da breca da Líbia Downhill de dread, fratura na tíbia Você tá banca na sábia, tome a quitíbia Fuma no sálvia, rasta mó gata com o shampoo da Líbia Sempre me salva, vamos adotar uma criança da Síria A gente se vê, a gente se acha gata Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar